Olá pra você que acompanha a nossa programação, como todo mundo já sabe, aquela doação que você faz para o prêmio Facin, ela é revertida em causas nobres, em projetos sociais e um deles é aqui na Fazenda Humão Misericordioso, mensalmente a equipe do Lions Club, juntamente com o Facin, vem até a fazenda trazer muita coisa boa pra esses internos, além de carinho, atenção e amizade. Olha só, o tanto de coisa que a gente trouxe, ali tem produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal, alimentos, que é pra dar bastante sustância, bastante energia pra eles. Eu tô aqui ao lado do meu grande amigo Índio, né Índio, mais uma vez a gente cumprindo o nosso compromisso com vocês e sempre quando a nossa equipe chega é sempre muita alegria, né Índio? É verdade, é um prazer recebê-lo aqui na nossa fazenda, né? E sempre bom uma pessoa de fora pra nós levantarmos o astral, né, que sempre vai levantando. Também agradecer a prestezinha com o Laos pela presença que tá fazendo conosco, né? Dando essas doações que você compra, os bilhetes que serão bem premiados, além de dar benefício pra nós, também você ganha também o benefício, né? É de receber os prêmios. Muito obrigado. Agora Índio, como é que tava a dispensa, o armário aqui da fazenda? Tava vazio já? Como é que tá? Não, aqui sempre Jesus, ele anda em primeiro lugar, né? Que nós tava precisando de óleo, graças a Deus chegou o óleo do... pra fazer a comida. Quer dizer, que cada vez que nós estamos precisando, Jesus envia. E esses alimentos aqui, esses produtos, leva mais ou menos quanto tempo pra acabar? Leva aí mais ou menos um mês. Isso tudo aí leva um mês. Sempre fica uma reserva, sempre de mês a mês tem que ir... Fora os que chegam também, né, os que vêm, os familiares que doam também. E aí pra nós é muito gratificante, né? Só Jesus mesmo na causa. Tanto da nossa sobriedade, como da nossa sobrevivência, né? Só por hoje, né, Índio? É uma frase típica aqui do pessoal da fazenda. Eu tô aqui ao lado do nosso pequeno grande homem, nosso presidente Wanderlei, que tá contente porque recebeu um presentão ali, né, Edson Wanderlei? Sempre gratificante, né? A gente leva não só esse sentimento de estar ajudando o próximo, mas também a amizade que a gente adquire aqui. Não tenho a menor dúvida. É duas alegrias ao mesmo tempo, Carol. Porque você traz alegria de saber que tá fazendo o bem pra quem precisa e segundo, receber esse calor, esse calor humano dessas pessoas que estão aqui. Não é que eles estejam isolados, não. É porque eles são pessoas especiais pra gente. E é por isso que o Lions Club, através do FACIM, a gente faz esse trabalho de todos os meses. Eu sou mais de 360 dias aí, a gente contribuindo com essas pessoas, vendo o índio aqui satisfeito, feliz. Ganhei uma planta de um índio, que vai ser como referência lá na minha casa, a planta do índio, porque isso tudo é um motivo de satisfação pra gente. Todas as vezes que nós nos dilocamos pra um local desse, que nós encontramos pessoas dessas naturezas, felizes, satisfeitas, porque de onde eles vieram pra estar, da maneira que eles estão hoje, é Deus na causa, como ele acaba de dizer. E nada melhor do que a população da nossa região, a população de Pinheiro, os empresários de Pinheiro, que quiserem contribuir também, pode fazer sua doação. Não importa, gente, o tanto que vocês trazem, a quantidade que vocês trazem. Importante o pouco com Deus é muito, e o muito sem Deus é nada. E a gente fazendo isso, eu digo sempre, o homem que não vive pra servir, ele não serve pra viver. Faça a sua parte, porque a nossa, nós estamos fazendo. Quero agradecer o Facim, quero agradecer os colaboradores do Facim, que cada cartela, como o índio diz, a felicidade de quem compra é porque sabe que alguém vai receber. Então, senhores, essa é a nossa felicidade, ajudar sem saber a quem. Vai ser o nosso trabalho, a nossa meta, até o dia que Deus quiser. Pronto, e só pra finalizar, Mineiro, faz um detalhe ali, de tudo que a gente trouxe ali pra você que está em casa, ver como é que está sendo revertida a sua doação, em causas nobres, em projetos sociais. Aqui, pra Fazenda Uma Misericordiosa, a gente vem mensalmente, mas também incentivamos o esporte através das Escolinhas São José, Crack do Futuro. E também tem a carro-chefe do nosso projeto, que são as entregas de cadeiras de rodas. Muito obrigada por continuarem acreditando no nosso trabalho, porque Facim, lá em uns clubes de Pinheiro, fazer o bem é Facim. ... ... ... ... ...